O secretário, por favor secretário, ao vivo, criativo online, tem dito sempre que o aluno do estado, independente seja ele do município ou da rede estadual, precisa ser tratado de forma igual e a tua fala tem sido sempre coesa, a tua equipe também segue essa fala com muita coerência, né? Onde é ao vivo? Olha, eu já estou ficando viciado, terceira ou quarta entrevista com vocês aí, em menos de um mês, mas é sempre um prazer estar com essa comunicação ligada direto com os seguidores, com os ouvintes, e eu quero reafirmar isso. Aqui hoje é uma prova disso, nós temos nesse encontro aqui hoje, 27 secretários de estado da educação, do país inteiro, e temos ainda 27 undimes, que são, para quem não, você é claro que seu público já domina isso, mas de cada estado tem um undime aqui hoje, então são 27 undimes, históricos, nunca houve no Brasil encontro juntando secretários estaduais com secretários da undime. Além dos conselhos, do conselho de representantes, né? Porque é uma, é, são, a gente pode, é, são indicados de um undime que representa nacionalmente a undime também apoiando esse discurso. Então, é, assim, reforço essa oportunidade nossa de estar aqui mandando a mensagem para, onde você estiver acompanhando a gente, entender que nós precisamos juntar esse mutirão, essa força em torno da educação. Secretários municipais, educação privada, particular, universidades, iniciativas religiosas que têm boas escolas, portanto é essa a grande iniciativa nossa e quero mais uma vez parabéns aqui a Undime Nacional e a Undime Bahia. Ontem tivemos um encontro de boas-vindas, de congraçamento, para que a gente possa fortalecer cada vez mais essa, essa, essa iniciativa. Educação pública em boas mãos. Um abraço.